Boa tarde, meninas, meninos e outros Ai, 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 calor, galera É difícil Abastecer a moto O toquinha tá boa, né? Seca, sovaco 5.973 quilômetros, galera Já tinha dito aí num vídeo anterior que ele tava querendo vender Talvez dê negócio Vamos ver O sol fica na... Atrás da gente aqui Não sei como é que tá... Checando a imagem aí Vamos levantar um pouquinho aqui e vamos ver como é que tá o céu Vamos levantar uma posição Ai, ai, ai Vamos ver se a gente troca a viseira do capacete aí Estamos com a dourada Tem a azul Pra colocar Tem a camaleão também Pra gente fazer uma combinação aí E vem quando ia trocando E vem quando ia trocando Tenho que ir hoje buscar meu carro Deixei fazer a revisão Deixei da P1 Deixei da P1 Deixei do P1 Vamos lá. Vamos lá. Vamos alcançar os parceiros, vamos passar no semáforo e eu vou ficar pra trás. Vamos lá. 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 Vamos lá.